Música Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento que mais parece uma casa suspensa na rua mais desejada da Vila Madalena. Vamos conhecer? Música Esse apartamento lindo tem mais ou menos 360 metros quadrados, são quatro suítes, além de uma área de home office e a gente tem, além de tudo, essa vista. É um privilégio. Música Um apartamento amplo, iluminado e com sensação que você está numa casa suspensa. O que você quer mais, né? Olha isso! Enfim, se você gostou, eu sou a Bia e você está na Agulha no Celeiro. Música 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 Música